Em Uberlândia, a polícia militar recuperou uma caminhonete que havia sido roubada em Monte Carmelo. A vítima era um idoso de mais de 60 anos. A socorrência, ela existiu, na verdade, na cidade de Monte Carmelo. O cidadão e o jovem que foi preso, né, informações aí que ele aguardou o senhor estacionar essa caminhonete, ele estava observando ela, né, no momento que ele estacionou, ele fazendo uso no simulacro, né, anunciou o roubo, subtraiu a caminhonete e de imediato ele deslocou. A arma usada no crime, uma pistola de plástico, foi encontrada na caminhonete. No momento da abordagem, o homem não tentou reagir. Na abordagem, o policial foi bastante tranquilo. No momento que nós anunciamos a abordagem, ele parou o veículo, já desceu, deitou no chão, confirmamos que era o veículo que foi o de crime, né, algemamos ele e foi localizado o simulacro de arma na cintura dele. O suspeito falou para a polícia militar que veio para Uberlândia porque essa caminhonete era uma encomenda, já estava vendida por 10 mil reais. Essa é a terceira vez que ele é preso pelo mesmo crime. O suspeito de 29 anos foi preso em flagrante pelo roubo. A caminhonete foi apreendida. Essa caminhonete não tinha seguro, né, o proprietário dela ainda está aparecendo no processo de transferência, tinha pouco tempo que tinha adquirido. Então não tinha seguro esse veículo, né. Aqui nós vamos dar os procedimentos normais, né, o veículo vai ser encaminhado ao pátio, posteriormente a autoridade policial libera para a vítima o veículo, né, e o jovem vai ser apresentado da graça de polícia.